O café é uma das bebidas mais populares e consumidas em todo o mundo. Provavelmente você já deve ter experimentado várias marcas e tipos diferentes de cafés, mas você já ouviu falar do café mais caro do mundo. Ele é para poucos, não só pelo preço, mas também pela maneira que é feito. Isso porque ele é produzido a partir das fezes de um animal que comeu os grãos do café. E além desse café mais caro do mundo, aqui no Brasil também existe um outro tipo de café bem caro, que também é produzido a partir de fezes, mas de um outro animal. Você vai ver, é inacreditável. Mas antes de conhecermos como é produzido esse no Brasil, vamos conhecer o café mais caro do mundo, pois sua origem é bastante incomum e cercada de curiosidades. O copiluac é produzido a partir de grãos que são extraídos das fezes de um pequeno animal asiático, chamado civeta. A civeta, que é nativa do sul e sudeste asiático, tem uma aparência que lembra um gato e tem hábito peculiar de se alimentar de grãos de café. Depois de consumir os grãos, eles passam pelo sistema digestivo do animal. E durante esse processo, os grãos sofrem alterações em sua composição química, devido à ação dos sucos gástricos e enzimas digestivas da civeta. Isso resulta em um café com características únicas de sabor e aroma. Após serem excretados pelo animal, os grãos são coletados, limpos e processados, para produzir o que muitos consideram ser o café mais exclusivo do mundo. Mas o que torna o copiluac tão especial a ponto de ser o café mais caro do mundo? Além de sua origem única, a produção desse café é um processo trabalhoso e meticuloso. A coleta e preparação dos grãos é totalmente manual, o que contribui para o seu alto custo. Além disso, o copiluac é produzido principalmente nas ilhas de Bali, Java, Sumatra e Sulawesi, na Indonésia. E a importação para outros países pode envolver custos adicionais significativos. Quando falamos de preço, o copiluac realmente impressiona. O valor inicial pode ser de 400 dólares por quilo, mas para marcas mais premium, o preço pode chegar a 3 mil dólares por quilo. Uma única xícara dessa bebida pode custar entre 60 e 100 dólares, dependendo da marca e do estabelecimento. E graças ao processo de digestão da civeta, o copiluac tem um sabor mais aveludado, menos amargo e com menor acidez. Ele é descrito como tendo um sabor mais doce, com notas de frutas vermelhas, tornando-se uma delícia para quem aprecia uma bebida quente e encorpada. Infelizmente, a popularidade do copiluac trouxe consigo algumas práticas não éticas. Devido à demanda, surgiram práticas onde civetas são mantidas em cativeiro e alimentados apenas com grãos de café para acelerarem a produção. Essa prática é condenada por organizações de direitos dos animais, e é importante estar ciente e apoiar produtores éticos ao comprar ou consumir essa bebida. Mas para quem gosta, ele é uma experiência sensorial única, com uma história e origem fascinantes. Se você é um verdadeiro amante do café, essa é definitivamente uma bebida que você deve experimentar pelo menos uma vez na vida. Mas isso não é apenas coisa de outro país, não. Aqui no Brasil também existe um café produzido a partir de fezes, mas com outro animal. O café do jacu é produzido a partir de grãos que são coletados das fezes do jacu, uma ave nativa da Mata Atlântica e que está ameaçada de extinção. Essa ave alimenta-se dos frutos do café, e as sementes que não são digeridas são expelidas nas fezes. O processo de digestão da ave confere ao café características únicas, resultando em uma bebida de sabor extremamente adocicado e acidez elevada. A origem desse café é interessante. Os produtores notaram que os jacuzzi invadiam as plantações e se alimentavam dos frutos de café, causando assim prejuízos. No entanto, ao invés de ver os pássaros como uma praga, eles perceberam uma oportunidade. Observaram que os grãos expelidos nas fezes da ave, após um processo de limpeza e torrefação, resultavam em um café de sabor excepcional. O café do jacu é considerado o mais caro do Brasil, e também está entre os mais caros do mundo. O preço elevado é justificado não apenas pela qualidade, mas também pelo processo de produção artesanal. Cada etapa, desde a coleta das fezes até a torrefação dos grãos, é realizada manualmente. Além disso, a produção é totalmente dependente da vontade do jacu, já que o animal não pode ser aprisionado, e a coleta dos grãos depende de onde e quando a ave decide se alimentar. E além desses que vimos, existem outros tipos de cafés produzidos a partir de outros animais, como por exemplo, elefantes. Também conhecido como marfim preto, o café black vore é colhido a partir das fezes dos elefantes da Tailândia. O processo acontece quando os produtores misturam o café na ração dos elefantes. O animal ingere, o grão de café passa pelo sistema digestivo e é expelido intacto. Depois disso, as fezes são levadas para um lugar adaptado e é feita a catação dos grãos. Em seguida, o grão de café é processado, torrado e comercializado. Nesse sentido, o elefante processa os grãos durante 70 horas. Um quilo desse café já chegou a custar mais de 1.200 dólares. E existe também o cough monkey, ou café do macaquinho travesso. Parecido com a história do café jacu, na Índia e Taiwan, muitas lavouras de café ficam próximas a florestas, onde naturalmente habitam macacos. Sendo assim, esses macacos têm o hábito de comer os frutos maduros do café. Mas aí vem a diferença. Os macacos não ingerem o grão do café, pelo contrário. Fazem como nós mesmos fazemos com algumas frutas, em que tiramos o caroço antes de engolir. Depois de colher os frutos mais doces, eles mastigam lentamente e cospem. Então o produtor recolhe esses grãos que são lavados, secos, torrados e comercializados. Um quilo do cough monkey chegou a custar 700 dólares. Se você chegou até aqui é porque gostou do vídeo. Então por favor, não saia sem deixar o seu gostei e se inscrever no canal. Isso é muito importante para nós. E deixe aí nos comentários o que você achou. Para mais vídeos incríveis como esse, basta entrar em nosso canal Fatos Rurais. Lá tem mais de 500 conteúdos que você vai gostar também. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. 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 Tchau.